Plantoides queridos, tudo bem com vocês? Vocês sabiam que vale a pena limpar as folhas das plantas de vez em quando, as folhas mais grossas principalmente, porque são mais fáceis, sem correr risco de danificar? Além da estética, de deixá-las brilhosas, bonitas e tal, você favorece a respiração. Então não se esqueçam, se elas estiverem meio empoeiradas, essa aqui está super empoeirada, acho que não vai dar para ver no vídeo, vocês limpam um paninho. E a dica que eu dou do pano é o seguinte, existe hoje um papel toalha, que é esse cara aqui, reaproveitável, então eu pego duas lâminas da folha assim, parece um pano, mas é papel, dobro e limpo as folhinhas, ele é bem macio, você pode lavar depois e torcer bem, deixar secar e usar por algumas vezes, até a hora que você sentir que está áspero, está esquisito, está velho e tal. Beleza? Meu sonho é essa planta, a ficus elástica burgundy. Inclusive eu peço desculpas, trago a errata, eu a divulguei com ficus elástica ruby e venho divulgando assim, está errado, a variação é burgundy, essa que tem as folhas mais escuras, verdes escuras e esse catafilo vermelhão assim. De qualquer maneira, é uma variação da ficus elástica. Essa plantinha, na verdade, se torna uma árvore de 30 a 40 metros, com uma copa gigante, inclusive adquire muitas, muitas, muitas raízes aéreas. Eu tenho uma historinha com essa planta também, quando eu era pequeno, 10 anos, na escola onde eu estudava, tinha áreas muito arborizadas e tinha a ficus elástica. O que eu percebi? Que dava para pegar uma lasca de pedra pontiaguda, eu abria um trecho do tronco, fazia uma feridinha e saía aquela seiva viscosa, leitosa, que inclusive é venenosa. E deixava escorrer e deixava secar. Passava-se dois, três dias, eu voltava lá, estava enrijecido, tinha virado borracha, eu enrolava aquilo lá e brincava. Igual aquelas bolinhas, que eu não sei se existe mais hoje, que você tacava e a bolinha fica para lá e para cá e tal. Eu ficava brincando, fazia minhas próprias bolinhas a partir da seiva da ficus elástica, que também é chamada de seringueira, falsa seringueira, rubber plant. A origem desse carinha aqui é o Butão, norte da Índia, Nepal e o sudeste da Ásia. Ou seja, é uma planta oriental. Muita gente gosta dessa planta para se ter nas urban jungles, mundialmente falando. Eu já comentei que em países latinos, na Espanha, em outras regiões, muita gente adora a ficus elástica. Ela tem essas folhas bem rígidas, grandes, bem formadas, equilibradas, textura bem grossa. Só que a dica que eu dou para vocês que sonham com essa planta, é que verifique se no ambiente de vocês existe realmente, realmente um lugar que bata sol. No mínimo 3 ou 4 horas. Essa planta vai precisar de sol. Muito sol. Inclusive, eu a deixo do lado externo da casa, porque só a luzinha, só o solzinho, não estava ajudando muito. Ela cresce muito devagar e você não sente ela vigorosa, sabe? Na hora que eu coloquei no ambiente de sol torrando, solão, suculenta da vida, meu, ela se desenvolveu, ela triplicou de tamanho. Então, assim, vale a pena pensar, estudar essa planta, verificar se existe realmente um ambiente no seu espaço, na sua urban jungle, onde vai bater sol e ela possa ficar lá, tomando esse solzão. Mesmo que for sol de meio-dia, pode deixar, porque ela vai gostar bastante. Se não fizer isso, ela não vai se desenvolver bem. Você não vai ver esse brilho, que eu acho que é possível ver, da folha. Outro ponto, água, rega, solo úmido. Mas eu vou dizer, se você esquecer e deixar, ela vai ficar numa boa. O solo aqui do meu Ficus Elastica Burgundy está bem seco. Eu rego de vez em quando, de vez em nunca, para falar a verdade. Talvez de 15 em 15 dias e ela fica de buenas. Mas, vale a pena regar pelo menos uma vez por semana e deixar o solo úmido. Esqueçam encharque, esqueçam muita água. Portanto, solo bastante, bastante drenado, drenável. Olha só a plantinha como estava no começo. Eu adquiri em janeiro, dezembro de 2019, janeiro. E depois que eu coloquei no sol, triplicou o tamanho. Ela está com um metro ou mais de altura já e com folhas extremamente vigorosas, vistosas, brilhosas. Muito legal essa planta. O principal cuidado que eu considero é a seiva. Precauções com a seiva. Precisa tomar cuidado. Ela é tóxica. Então, de maneira geral, basta manter distante, no alto, afastado desses seres. Queridos seres, e esse foi mais um Meu Sonho Essa Planta. Inscreva-se, ative o sininho e tchau!